E aí Ele disse que entrou no seguinte, tá tentando, servindo, Mingote bate! GOOOOOOOL! Tá tentando. E vem de novo o peonário, o bolão do Pedro Lucas lá na frente, Daniel Lima, ele bate para o gol! Ele conseguiu colocar a velocidade nessa transição, estava faltando para o peonário. Toca a bola para o Patrick Lange, um passe para o Daniel Domino para a tela! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Ficou com um bom gelado, viu? Mas ele tá com o esporte que vem pra cá. Daniel Lima... Segue na vice-liderança, um ponto do líder no horizonteiro e vem o operário, em busca da virada! Daniel Lima invadiu a grande área, cara a cara, bateu! GOOOOOOOL! 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 É isso aí! E olha só o passe errado, recuperação do Daniel, tem o Atlético Goianiense, bola com o Gian, ele é perigoso na grande área, balança o corpo com o Daniel! GOOOOOOOL! 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 A possibilidade mesmo, olha a diferença do... vai você! GOOOOOOOL! Daniel Lima vai pra área, cruzamento pra trás, ajeitou, Maxwell salva o Guaraní Léo Santos! GOOOOOOOL! 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 Olha só, bom passe com o Daniel, cara a cara, saiu do goleiro, vai pintado, faz um golaço do Atlético Goianiense! GOOOOOOOL! 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 O que você vai ter que ir embora da parte do Sport아beiro Operável? A situação! Chega no Daniel, faz um lançamento, bola a bola... Veja a convida do Jansen... Olha só que matada!! Joga passa pelo lado, cruzamento pra área! Olha no segundo, o Daniel bateu! GOOOOOOOL! 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 Associa, cruzamento pra área, agora sobrou com o Macedo, Volta com o Daniel Gol Um passe para o Shiloh Ele rola para o Daniel Que bate Da Na rede Daí a conexão com o Daniel Daniel espera a chegada Pedro Lucas para a nação Pedro Lucas Daniel E 40 minutos Aí o Daniel Aí o Max Faz a jogada perna direita Trabalha com o Daniel Cruzado o Mianconaga Passou Gol Gol E o Daniel só cumprimentou Agora sim na entrada da área Saiu a tabela rolando Vai o pintor Gol Gol Shiloh Calmadinha Vai levantar Porque é o fim de primeira Tocou para mim Gol 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 do Atlético Ó É o fim de primeira E o último vídeo